Bomba! A última! É a última bomba! Pra fechar o caixão! Pra fechar o caixão! Simone e Simária, olha o pau tá que continua quebrado. De novo! De novo? Vem aí a turma do Trem da Alegria, o empresário é BQQ. Não, para com isso. Vão relaçar o Trem da Alegria. Vão ressuscitar! A volta dos que não foram. Gente do céu! Não, bomba, bomba! Tem duas bombas pra gente ir embora. A primeira é das meninas que continuam brigando a Simone e Simária. Porque ela ganhou o título lá da embaixadora do sertanejo, né? Ah, é? O pau tá quebrando! E a Maiara, ah, né? Criticou dizendo que é um título que ninguém quer, né? Aí no The Voice Brasil, lá na semifinal, elas deram uma direta, não foi nem direta, pra Maiara. E a Maraíza defendeu as coleguinhas, ou seja, o pau tá quebrando agora em família. Caramba! Há tempo que a Maiara e Maraíza não falam a mesma linguagem. As duas tão brigando, e já chegou no meu ouvido os carrapatinhos aí, dizendo que, ó, pode ser a próxima dupla. O negócio tá rachado. A rachar. As rachas vão rachar. O negócio tá rachado. O negócio tá cruel, viu? Tá. Quer mais uma pra fechar? Mais uma! Mais uma bomba! A mulher do Bruno Graliasso. Sabe aquele ator global? Ah! Aquele bonitão lá? Sim! Pois é, bonitão. Segura meus carrapatos. Chegaram aqui informação. Dizem que ela pegou 2 milhões de reais. Sabe de onde? Põe a cara dela aqui, pelo menos. Põe aqui. Põe aqui. Tá aparecendo aí, ó. 2 milhões pra fazer um programa de televisão de onde? Caramba! De onde? Aonde? Da Leone! Uau! Calma que não é da era Bolsonaro. Ainda é do passado. Porque agora... Mas ela pegou o dinheiro? É, pra fazer um programa de TV, gente. 2 milhões. Enquanto você... Você anda cobrando quanto pra fazer um programa? 10 reais? É o seu, né? Que você só escova os dentes. 10 reais? 10 reais? Mentira! O meu programa é 2... Eu cobro em dólar. Não, mas nós estamos falando de programa de televisão. Não é que sacanagem. Mas eu estou falando de programa de televisão. 2 mil pra escovar os dentes. É, pra falar uma vez. Fechou? Fechou e o pau vai quebrar. Vai continuar quebrando. Quem quiser levar o show de humor e mágica... Ah, é fácil. Ó, anota aqui. A edição é muito boa esse programa. É fantástica. Ó, aqui ó. Coloca aqui ó. Ó, ó, ó. É... Risada mágica. Assinatura, pernas, vídeo. Pronto. Isso. Risada mágica para todo o Brasil. Risada mágica para todo o Brasil. Humor, piada e em breve flashback com humor. Flashback. Vamos misturar tudo. Wilson? Borbiô, a gente pipa. Borbiô, a gente pipa. Aqui a gente faz tudo. Borbiô! Pagou, levou, querido.